Estamos aqui com uma cachoeira que eu não sei o nome, mas ela é muito bonita. Vou mostrar para vocês a cachoeira. São várias quedas da água, vários poços, é muito legal, muito revigorante, não sei o nome, mas que lindo é. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí